Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um vídeo tutorial ensinando uma lembrancinha super simples de fazer que é o pega vareta personalizado. Eu vou dar uma dica para que você consiga colar o adesivo de forma certinha e não te dê aquele trabalho de tirar e recolocar. Se você não me conhece, é novo aqui no canal, meu nome é Caroline de Freitas, mais conhecida como K. Eu sou proprietária do ateliê K Freitas Personalizados. Se você não segue a gente no Instagram, vou deixar aqui o arroba para você ir lá e acompanhar todo o nosso dia a dia das lembranças, das produções, de tudo que está acontecendo por aqui. Se você é novo também curte, comenta, compartilhe porque você ajuda muito o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e ajudar com que o nosso trabalho chegue e agregue valor a você também que quer começar nesse mercado e não sabe por onde, né? Então bora para o vídeo, espero muito que gostem. Então é isso, chega de palatório, bora para o vídeo para acompanhar esse tutorial. Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo tutorial eu vou mostrar para vocês como eu faço a personalização dessa lembrancinha que é uma fofura, que é o pega-vareta. Ele está todo personalizado no tema da festa que a cliente solicitou e aqui tem as varetinhas, já vem dessa forma com elas todas presinhas, tá? Então eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Vou deixar a medida da arte, tá? Mas isso pode alterar de acordo com o modelinho do pega-vareta que você vai conseguir encontrar aí. Então é sempre bom conferir as medidas para que possa dar tudo certo, tá? Então aqui eu já fiz a impressão da nossa arte. Essa arte foi impressa no papel fotográfico fosco, tá? E aí a gramatura, que vocês sempre me perguntam, é 115 gramas, tá? Que é geralmente o que eu mais uso aqui no ateliê. E a medida da arte, ela tem 17,5 de altura por 15,5 de largura, tá? Então eu já fiz a impressão de todos os adesivos que a gente vai utilizar e a gente vai precisar também de uma tesoura ou estilete. O pega-vareta, ele chega aqui para mim dessa forma, tá? A gente compra direto do nosso fornecedor ou também no Mercado Livre. Tem vários fornecedores bem legais lá, então você pode dar uma olhadinha. E aí para personalizar, eu retiro aqui, ó, tá bem preso, eu retiro aqui das duas laterais a tampinha e venho aqui com o nosso adesivo, ó, eu vou tirar o liner da pontinha do nosso adesivo. Eu não tiro todo o adesivo, ó, vou tirar só uma parte, vou cortar o liner aqui, ó, vai ficar dessa forma, tá vendo? Adesivo e o liner. Faço o mesmo processo na outra ponta, tá? Eu faço dessa forma, que eu acho que todo o adesivo, em toda a lateral, corre o risco de colar torto. E aí desse jeitinho aqui eu consigo posicionar e ficar perfeito em toda a nossa montagem. Então, fiz isso, venho aqui e posiciono, ó, bem certinho, ó, vou mostrar para vocês. Vou colar aqui uma lateral, ó, tá certinho, certinho. E aí eu venho, ó, só virando aqui o nosso rolinho, ó, em toda a volta e pressiono. Deixa eu só confirmar aqui, isso, ó, em toda a volta, tá vendo aqui? E pressiono, ó, já fiz toda a volta do pega-vareira. Aí eu coloco aqui a tampinha. E tá pronto a montagem. Tá vendo que não tem segredo nenhum para a montagem dessa lembrancinha. E aí o que que eu faço? Eu pego aqui, né, um plástico, um saquinho celofane. Coloco ele aqui dentro. Coloco ele aqui dentro. Venho com a fitinha de cetim. Vou arrumar aqui o nosso lacinho, ó. E coloco a tagzinha aqui e tá pronto a nossa lembrancinha. É super fácil, é um vídeo tutorial mega rapidinho. Mas eu tenho certeza que pode ajudar muita gente que tem dúvida, né, que às vezes vai passar o papel adesivo na lateral e fica torto. Esse é um vídeo tutorial bem rapidinho, mas eu espero que tenha servido pra vocês, pra tirar a dúvida, né, às vezes vocês vão personalizar e fica o adesivo torto. Então é uma forma de conseguir colar pra que ele fique perfeito aí. E é uma lembrancinha rápida, simples de fazer, mas que te dá uma alta lucratividade pra que você possa agregar aí nas suas vendas no seu ateliê. Bom, é isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenda, compartilha, pra que o YouTube possa entregar pra mais pessoas, tá bom? Um super beijo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!